E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o registro de três kits de testes para detectar a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Com isso, os laboratórios estão autorizados a fabricar ou importar, além de vender os kits. Segundo a Anvisa, os novos testes vão garantir resultados mais precisos e com prazos mais curtos.